as comunicações deles, ficam bem representados com a doutora Giovana Cruz, que vai responder às perguntas que houver sobre a nossa matéria, sobre a nossa investigação, e neste caso que eu chamo Luso-Brasileira. Pedir um pedido de desculpas muito especial à colega Rosemary Souto Maior, que eu sei que vai estar neste painel também, e que eu teria particular gosto em ouvir, se elas me estiveram a ouvir, dou-lhe os meus parabéns pela sua comunicação, que vai ser sobre a obrigatoriedade da presença do Ministério Público, não o momento da instrução no Brasil, e eu como advogado sou partidário dessa posição, portanto agradeço muito a comunicação dela, embora não a possa ouvir, esperarei a publicação no Congresso, mas se ela me puder enviar por e-mail, terei muito gosto, e depois a poder releer objetivamente Santos Primor, para todos os demais colegas e participantes neste magnífico painel recheado de fantásticos oradores e de uma múltipla investigação. Sem mais, apresentar o nosso artigo, que se chama Direitos Fundamentais e Proteção de Dados no Brasil e na União Europeia, e que foi efetivamente um desafio, como foi efetuado pela estimada colega Giovana Cruz, desafiou-me a fazer uma parceria, como já temos feito em outras ocasiões, e penso que está para continuar, muitíssimo frutuosa, e que tem gerado variedíssimas reflexões de direito comparado, neste caso, luso-brasileiro ou ibero-americano, como entenderem, e que se insere perfeitamente no âmbito deste Congresso, no qual eu também honradamente faço parte do Comitê Científico. Então, nós chamamos o nosso artigo, e agora em inglês, Fundamental Rights and Data Privacy na União Europeia e na União Europeia. O presente paper deseja demonstrar o futuro de fundamentais no Brasil e na União Europeia, mostrando onde eles são encontrados, como eles são aplicados, quem são eles assinados, e qual é a sua aplicação em relação a personal data privacy protection policies. Brasil, previously, não tinha a específica law ou legal system para este área, mas foi obrigada a criar novos para proporcionar melhor segurança para o Brasil internet usado. As a consequence, that brought more confidence in this analysis, the application and the impacts produced by the creation of the law of general protection data in Brazil, where, for better understanding, we include research about concepts and types of data, as well, how they are captured and stored for concluding our reflection with the thought that the creation of GDPR, general data protection regulation in Europe, are, indeed, the influence of the creation of the law, the general law of protection of data in Brazil. So, for my time, I conclude and I give the word to my dear colleague and fellow, Giovana Cruz. Giovana Cruz, para cinco minutos, a sala é sua. Se me permitirem, agradeço esta parceria e muitos parabéns. Obrigada. Bom, no nosso artigo, nós procuramos demonstrar o funcionamento dos direitos fundamentais no Brasil e na União Europeia e como esses direitos são protegidos no ambiente virtual. No Brasil, nós encontramos os direitos fundamentais na Constituição. A Constituição de 1988 e atual é a primeira Constituição que trouxe os direitos fundamentais logo no início do seu texto, no artigo 5º, e, assim, podemos observar que essa mudança não é apenas formal, mas ela coloca a pessoa humana no centro das preocupações. Porém, esse artigo não fala em seu texto sobre os estrangeiros, que é uma questão que ficou ao Supremo Tribunal, o qual decidiu pelo princípio da universalidade. Já na União Europeia, os direitos fundamentais, eles estão previstos na Carta de Direitos Fundamentais, onde a criação dela aconteceu em 7 de dezembro de 2000, reunindo em um único texto os direitos civis, políticos, econômicos e sociais dos cidadãos europeus. Porém, ela só passou a ter efeito jurídico vinculado em 1 de dezembro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. No Brasil, para manter os direitos fundamentais da pessoa humana protegido em ambiente virtual, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que ela surgiu em agosto de 2018, com a necessidade de proteger os direitos fundamentais da população relacionados aos dados pessoais expostos e armazenados na internet. Porém, ela não entrou em vigor no mesmo ano. Em julho de 2019, foi aprovada a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, assim, a LGPD passou a entrar em vigor somente em 18 de setembro de 2020. Portanto, é considerada uma lei nova na prática e o Brasil só passou a fazer parte do rol de países com uma legislação específica para a proteção de dados em 2020. Já a União Europeia, ela traz o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 24 de maio de 2016, começou a ser aplicado em 25 de maio de 2018. O regulamento, ele é aplicado em todos que estiverem no território da União Europeia, residentes e não residentes, independente de serem europeus ou turistas. Podemos observar também que o foco do GDPR é a proteção dos direitos humanos da pessoa humana. Nessa lei de direitos humanos de proteção de dados, a União Europeia também se preocupou com a criança e ela fez um artigo específico para tratar dos cuidados digitais do menor, que é o artigo 8º. A competência para controle da proteção de dados na União Europeia cabe aos Estados-membros escolherem qual autoridade ficará responsável pela respectiva fiscalização. Então, essas autoridades têm como responsabilidade defender os direitos fundamentais da pessoa humana. E para encerrar, devido ao pouco tempo que temos, nós podemos perceber durante o trabalho que a GDPR garante a proteção de dados pessoais como um direito a todos os cidadãos do bloco europeu, permitindo que os usuários tenham controle sobre seus dados ao autorizarem ou não que os dados sejam armazenados pelas empresas, e no caso afirmativo, e que em extensão. As empresas, elas devem seguir rigorosamente as leis da GDPR e garantir os direitos fundamentais em meio virtual. E nós podemos observar e concluir que a LGPD do Brasil, ela foi feita baseada no regulamento europeu. Tem muita coincidência entre eles, os artigos são bem parecidos, e aqui eu encerro minha apresentação. Muito obrigada. O tempo foi pouco, mas tenho a certeza que deve haver aqui algumas perguntas que vão surgir. Estas regras são, obviamente, extremamente importantes sobre os dados pessoais, para proteger a liberdade, a privacidade, ainda mais numa época onde estamos todos interconectados. Muito obrigada aos oradores. Vou agora passar a palavra à próxima oradora, Luciane Michela Zaschenbach, da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil. Bom dia, Judiciário 4.0 no Brasil. A palavra é sua, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da localidade onde vocês estão. Meu nome é Luciane Sheinbach, sou mestre e doutoranda em Direito Político Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou advogada e professora. Bom, o tema que eu vou abordar, como a professora Caterrini acabou de comentar, é Judiciário 4.0 no Brasil, Cenário, Perspectivas e Desafios. E eu divido esse meu trabalho em três partes. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama geral do poder judiciário aqui no Brasil. Em seguida, eu avanço para tratar das perspectivas e, ao final, eu vou tratar dos desafios, sempre mostrando a interação entre a questão da inteligência artificial e o poder judiciário no Brasil. Mas eu começo a minha exposição, antes de entrar nesses três tópicos, eu gostaria de trazer o problema, de apresentar para vocês a problematização, o problema que eu busco responder com essa pesquisa. E a problematização, ela tem a ver justamente trazer uma reflexão, refletir sobre o que a inteligência artificial ou as inovações tecnológicas podem contribuir para o poder judiciário aqui no Brasil. E aqui, já entrando na questão do cenário do poder judiciário brasileiro, nós sabemos que o poder judiciário brasileiro se encontra extremamente sobrecarregado. Isso não é segredo para ninguém, já é um fato bastante antigo, corriqueiro. E existe uma litigiosidade muito grande aqui no Brasil, muito embora hoje a gente tenha a proliferação de métodos alternativos de solução de conflitos, ainda é uma realidade aqui no Brasil, essa litigiosidade é muito grande. E eu até trago aqui dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Em 2019, eles lançaram um relatório trazendo dados de 2019. Em 2019, tínhamos cerca de 77,1 milhões de processos em andamento aqui no Brasil. E isso tem duas consequências muito claras. Primeiro, tem impactos na celeridade dos processos, ou melhor, causa uma morosidade maior na prestação jurisdicional à sociedade. Mais ou menos um processo, a média de duração de um processo aqui no Brasil é superior a cinco anos, isso é uma média, tem processos, obviamente, que duram mais, outros menos. Se a gente considerar a Justiça Federal, que engloba processos com a união, em que a gente tem como parte a união, e processos que envolvem matéria tributária, esse prazo é maior, é quase oito anos, sete anos e oito meses, quase oito anos. Então, esse é um impacto na celeridade dos processos. E outro impacto é justamente no custo, porque toda vez que o Poder Judiciário é acionado, você tem um custo de toda a máquina do Poder Judiciário. E ainda, segundo o CNJ, em 2019, foram gastos 100 bilhões de reais com toda a estrutura do Poder Judiciário para fazer frente a essa grande demanda, a esse grande número de processos. isso corresponde por volta de 1,5% do PIB brasileiro, isso em dados de 2019. Bom, esse é o cenário do Poder Judiciário. Agora, quais são as perspectivas? A gente vive atualmente uma fase de revolução, de quarta revolução industrial, de indústria 4.0, onde a gente tem um big data, inteligência artificial, ou seja, uma série de inovações tecnológicas, a cada dia a gente tem uma nova inovação, é só ver a questão do celular, por exemplo, a cada dia surge um novo celular, um novo modelo, e por aí vai. E o Poder Judiciário, ele não tem ficado imune, pelo menos aqui no Brasil, ele não tem ficado imune, inerte, em relação a essas novas tecnologias. A gente tem visto um movimento muito grande do Poder Judiciário, a gente tem visto normativos tratando dessa questão, o próprio CNJ hoje tem uma série de recomendações, resoluções tratando do tema, inclusive da LGPD, que tem uma interface com essa questão, que eu vou falar mais adiante, mas fato é que a gente teve uma legislação em 2006, que foi praticamente o primeiro normativo que tratou dessa questão da informatização dos processos judiciais, que foi a Lei 11.419, que ela disciplinou a questão da utilização de meios eletrônicos para tramitação de processos, da comunicação de atos, transmissão de peças processuais, e daí em diante a gente teve vários normativos tratando da questão. Tem um estudo, eu gostaria de trazer aqui também uns dados, de um estudo bastante recente da Fundação Getúlio Vargas, falando um pouquinho sobre o que o Poder Judiciário tem feito em relação às novas tecnologias, à inteligência artificial. Esse estudo da AGV, ele traz um retrato, faz um retrato até agosto de 2020, então é um estudo bem recente, mostra que o Poder Judiciário hoje, ou melhor, em agosto de 2020, tinha 63 projetos em andamento, todos eles relacionados à inteligência artificial, à aplicação da inteligência artificial no Poder Judiciário. E aí eu tenho algumas iniciativas, como por exemplo, agrupamento por similaridade, realização do juízo de admissibilidade de recursos, classificação dos processos por assunto, indicação de prescrição, e por aí vai, cada projeto, são 63 projetos, eles não são todos unificados, então esses 63 projetos, eles estão distribuídos entre vários tribunais, tanto estaduais quanto federais e tribunais superiores também. E eu destaco aqui algumas outras iniciativas que já estão em andamento, que é o caso do projeto Vitor, no STF, tem também o radar do Poder Judiciário, no TJ de Minas Gerais, tem o Juízo 100% Digital, que já tem até um site na internet que trata dessa questão, que é permitir o acesso da população, da sociedade, o acesso à justiça, através de meios tecnológicos e remotos, e aí eu gostaria de chamar a atenção pelos efeitos da pandemia. A gente sabe muito bem que a pandemia mudou a nossa vida de uma hora para a outra, as pessoas passaram a trabalhar em home office, as aulas se tornaram virtuais, e as audiências, por exemplo, que se tornaram por videoconferência, virtuais também. Então, se havia aquela resistência, no passado a gente tinha muito aquela resistência, ah, mas a audiência virtual não é melhor a presencial, hoje é uma realidade. E o que se verificou? O próprio CNJ constatou que houve um crescimento, uma melhoria aí na entrega da prestação jurisdicional, uma rapidez maior no desfecho, no andamento processual. Então, assim, a inteligência artificial, um fato inexorável, ela está aí, e não tem como a gente negar, não tem como a gente fugir, e ela tem trazido efetivamente coisas muito boas para o Poder Judiciário. É óbvio que a gente tem desafios, e aí eu já me encaminho para o terceiro tópico do meu trabalho. Tem os desafios, eu aponto aqui três, mas tem vários outros que a gente poderia levantar. Eu trago aqui três que são a falta ainda de uma uniformidade dos sistemas. Então, acho que é importante, quando a gente fala de inteligência artificial e do Poder Judiciário brasileiro, e o Brasil como um país de extensões territoriais praticamente continentais, é importante a gente pensar nessa questão de uniformização dos sistemas. Isso vai facilitar a vida não só para o advogado, como até mesmo para os operadores de direito de uma forma geral, como, por exemplo, os juízes. Na hora de pesquisar, por exemplo, a jurisprudência, como é que os tribunais têm julgado um determinado caso. Por exemplo, os advogados, a gente hoje em dia tem a jurimetria, então a gente pode pesquisar se tem uma base de dados unificada, a gente consegue ver como um determinado tribunal está julgando um caso, é diferente de outro tribunal. Então, isso são ferramentas importantes porque auxiliam na tomada de decisão, até mesmo, vamos celebrar um acordo, não, vamos continuar no judiciário, enfim, são ferramentas úteis. A jurimetria é uma ferramenta muito útil, mas é necessário, para que a gente utilize outras ferramentas, a jurimetria é um exemplo, é necessário que haja essa padronização dos sistemas. Um outro desafio seria a questão da Open Justice versus LGPD, na verdade é compatibilização, não é versus, mas uma compatibilização entre os dados processuais e a LGPD. Explicando melhor, é o seguinte, hoje a gente tem uma quantidade de dados processuais muito grande, e informatizada. Então, a gente tem hoje nos servidores do judiciário uma grande quantidade de informações, inclusive informações pessoais. E a gente sabe muito bem que as informações muitas vezes podem ser utilizadas de forma indevida, de forma ilícita. A gente, infelizmente, temos visto, infelizmente, algumas notícias de invasão de sistema por hackers e de vazamento de informações. Isso tudo é um risco muito grande para a população, para a sociedade, e aí é necessário compatibilizar. compatibilizar, né? Primeiro, blindar essas informações de forma que elas não sejam utilizadas de forma inadvertida, e isso a gente consegue ou tem que tentar fazer através da LGPD. O CNJ também tem feito um trabalho bastante forte em relação a isso. Os tribunais aqui em São Paulo, o TJ de São Paulo, ele também tem atuado nessa questão já desde 2018, já criou um grupo de trabalho para cuidar dessa questão, para tentar proteger esses dados pessoais, mas a gente tem essa abertura, mesmo até por conta do princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, as informações judiciais são públicas, salvo em segredo de justiça ou alguma outra questão, mas elas são públicas. E eu trago aqui a terceira questão, que seria a desigualdade de acesso dos usuários. Como eu disse, o Brasil é um país de dimensões continentais, e mais do que nunca, agora na pandemia, a gente ficou muito clara essa questão de desigualdade, de acesso da população aos meios tecnológicos, ao acesso à internet também. Então, quando a gente fala em direito de acesso à justiça, que é um direito constitucional, que é um princípio constitucional, e do outro lado, a gente vê essa carência de acesso a mecanismos tecnológicos, nem que seja um celular, às vezes, para fazer essa conexão e acesso à internet, isso pode afetar esse direito de acesso à justiça. Então, esse é um outro desafio que nós temos aí pela frente, que a gente já tem visto na parte de educação, mas também tem que dar uma atenção especial nessa questão, quando a gente fala de juízo 100% digital, é importante que as pessoas também tenham, que a sociedade tenha esse acesso aos meios tecnológicos e à internet. Então, eu já chego ao final aqui da minha apresentação, me coloco à disposição para perguntas, comentários e questionamentos que vocês queiram fazer. e agradeço a Iberoju pela oportunidade, a AFM, Universidade de Cracóvia também, eu não vou me arriscar a falar o nome da universidade, eu só vou citar aqui o AFM, mas agradeço a oportunidade, muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi extremamente interessante, mais uma brilhante apresentação deste poder judiciário no Brasil, extremamente bem estruturado com o cenário, as perspectivas e os desafios e se a pandemia foi devastadora, também se vê que pode haver alguns pontos positivos com a aceleração do tratamento dos casos, mas que tem de se ter muito cuidado com os desafios e apontou muito bem que há alguns desafios que também conhecemos na parte da educação que também existe na parte da justiça em termos de proteção, em termos de acesso, acesso à internet, acesso dos usuários, isto é de facto desafios para o futuro muito importantes. Agradeço a sua comunicação, muito obrigada. Vou agora passar a palavra à Mayara Lopes de Costa, da Universidade Católica de Santos, no Brasil, que vai nos apresentar um paper sobre a ineficácia da aplicação do prazo decadencial pelo sistema penal brasileiro nos crimes de violência doméstica. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos. Fico muito feliz com essa oportunidade desse evento. Meu nome é Mayara, fiz graduação em Direito pela Universidade Católica de Santos e agora faço pós-graduação em Direitos das Mulheres. Inclusive, o tema do meu trabalho é justamente relacionado a isso. O objetivo geral das pesquisas é trazer alguns relatos sobre a construção do direito penal brasileiro e, assim como a inferioridade das mulheres no seu tratamento da legislação e condições não favoráveis diante dessa construção ao longo do tempo. Inclusive, algumas mudanças são ainda muito recentes, algumas mudanças positivas. E aqui no Brasil, segundo o Código de Processo Penal brasileiro, todo sujeito tem direito a oferecer queixa-crime ou representar no prazo decadencial de seis meses, de até seis meses, do conhecimento da autoria do crime. Então, o nascimento do prazo decadencial é simultâneo com o nascimento do direito e, quando se ultrapassa esse prazo, é a perda desse direito. Como objetivos específicos, eu busquei trazer à luz questões que levam as mulheres a perderem esse prazo, como medo, sensação de impotência, traumas, julgamento da sociedade, indiferença do poder judiciário, desinformação, desamparo pela parte do Estado, entre outros. Um bom exemplo de uma situação são os crimes sexuais cometidos pelo suposto médium João de Deus, que muitas mulheres perderam o brazo. Quanto mais mulheres denunciavam, mais mulheres apareciam, mulheres vítimas, denunciando. Como justificativa, a razão de ser pela perspectiva social encontra-se no aumento da violência subnotificada contra as mulheres após o advento da pandemia. a razão de ser pela ótica profissional é que a produção acadêmica, nesse novo contexto que nós estamos inseridos, em que foram prejudicados muitos direitos que já eram ameaçados no contexto dessa pandemia que nós estamos passando, precisa ser fomentada a pesquisa diante disso. e como justificativa, a razão de ser pela perspectiva pessoal, porque não estou indo muito longe, não, eu estou falando de mim também, mulher branca, conhecendo o médico completo, era estudante de direito à época e nada me impediu de sofrer também uma violência e perder esse prazo em razão de desconhecimento dos meus direitos, de informação e de quão errada era aquela situação e a violência ela não tem cara não, ela está na igreja, ela está na advocacia, ela está nos cursos de direito, ela está em todos os lugares onde ela não deveria estar, não que tenha algum lugar onde ela deva estar, mas está nos lugares onde menos se espera. E como resultados, como metodologia, eu utilizei metodologia dedutiva, me debrucei na leitura de textos, livros, artigos periódicos, legislação sobre o objeto da pesquisa e como resultados das pesquisas, eu parti de uma perspectiva histórica do direito penal brasileiro que no início se concentrou na aplicação das leis portuguesas transportadas para o território recém-descoberto no Brasil. Tivemos então as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas, o código de Dom Sebastião, o código criminal do império, o código republicano e enfim o código de 1940. E fiz uma breve análise nessa construção das perspectivas femininas, das mulheres tratadas pela, como elas eram tratadas pela legislação de época em época. Trouxe uma perspectiva de dano psíquico, que é aquele ligado à ideia de prejuízos à psique do sujeito e às situações traumáticas. É possível então afirmar que ouve ofensa a saúde mental da vítima. Há uma conformação do sujeito que padece e isso pode ser resultado do crime de lesão corporal, de acordo com a relação de causa e efeito, causalidade. Por fim, eu trouxe breves dados para apresentar que em 2020 no Brasil foi demonstrado aumento de 1,9% de ocorrências de feminicídios com 648 casos. Porém, no segundo semestre do referente ano houve queda de 22,2% em relação ao mesmo período de 2019, do outro ano anterior. Nesse sentido, essa queda representa o crescimento da subnotificação dos casos de violência em decorrência do isolamento social, medida adotada contra o coronavírus. E como conclusões parciais, já me encaminhando para o fim, sem a pretensão de esgotar o tema, porque pretendo dar continuidade nas pesquisas, percebe-se que o sistema penal brasileiro foi construído por homens e para homens sem se valer das mulheres, da sua ótica, da posição, das necessidades. E a própria lei Maria da Penha, que demorou bastante para ser consolidada, é uma lei que dispõe que não se deve agredir a mulher, precisa de uma lei para dizer isso sob pena. Não é porque eu sou mulher, embora esse seja o meu lugar de fala, mas até hoje é possível verificar uma falsa moral que é enraizada em todos os temas que giram em torno das mulheres. E isso tudo só contribui para que a mulher seja penalizada, revitimizada pelo sistema a partir de uma violência que ela sofreu e a mulher só vem a conhecer os seus direitos a partir dessa violência e não da educação como ela deveria. Obrigada pela atenção. Se tiver alguma consideração a fazer, fiquem à vontade. Obrigada novamente pela oportunidade do evento. Muito obrigada por esta abordagem e perspectiva sobre as violências domésticas. Acho que é um tema extremamente importante. Estive a pensar quando estava a falar sobre a pandemia e o que fez com que os confinamentos sucessivos nos vários países fizeram com que este tema também teve alguma, infelizmente, alguma atualidade e que temos que ter muito cuidado com os retrocessos nestes aspectos dos direitos fundamentais e particularmente neste. E ultimamente a decisão, por exemplo, da Turquia de sair da Convenção de Istambul sobre a luta contra as violências às mulheres mostram que é um tema sobre o qual ainda vamos ter que nos desforçar ainda muito. Obrigada pelo seu trabalho. Vamos agora passar a palavra à mulher Aureliano da Silva e Rosemary Souto Maior respectivamente do Centro Universitário Uniamérica no Brasil e da Universidade do Minho em Portugal que nos vão apresentar um paper sobre a obrigatoriedade da presença do Ministério Público na audiência de instrução criminal dentro da nova lei do pacote anticrime. A palavra é sua. Muito boa tarde a todos que se encontram no Brasil. Boa noite a quem se encontra na Paulhônia ou na Europa. Gostaria de dizer que para mim é um motivo de imensa satisfação poder estar aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento acerca do Instituto do Código de Processo Penal. não poderia jamais deixar de apresentar minha eterna gratidão à doutora Rosemary Souto Maior de Almeida que com tanto carinho me ajudou sempre me incentivou a buscar os estudos acadêmicos ela é uma referência aqui no Estado de Pernambuco no Ministério Público e principalmente a referência pessoal para mim enquanto mulher e enquanto profissional. Certo? Nós, eu e a doutora Rosemary abordamos o tema sobre a obrigatoriedade da participação do membro do Ministério Público na audiência de instrução criminal diante da nova lei que institui o pacote anticrime que impede o magistrado de produzir prova de ofício. Conforme se sabe a lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019 acrescentou e alterou diversos artigos do Código Penal do Código de Processo Penal bem como da lei de execuções penais no Brasil. Notadamente quanto ao assunto em foco foi acrescentado o artigo 3º A do Código de Processo Penal ao aduzir que o processo penal terá uma estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição probatória do órgão da acusação. Para traçar o nosso marco de entendimento primeiramente faz necessário analisar ao menos os sistemas processuais que regem o Código de Processo Penal. Queremos abordar externar pelo menos dois. O inquisitorial em que há uma aglutinação nos poderes da condução do processo ou seja fica concentrado na mão de uma única pessoa o poder de julgar o poder de defender e o poder de acusar inclusive com prova tarifada sem necessidade de fundamentação de sentença e temos o sistema acusatório que já foi recepcionado pela nossa Constituição Federal e apenas ratificado pela lei que institui o pacote anticrime ao aduzir expressamente que o sistema do Código de Processo Penal ele será regido de forma acusatória com isso vemos a obrigatoriedade da participação do membro do Ministério Público nas audiências de instruções criminais o que se quer levantar em questão dentre outros pontos que a nova lei trouxe é que os tribunais brasileiros antes da promulgação da atuação da nova lei antes da vigência da nova lei eles tinham o entendimento que com base no princípio da celeridade processual e da economia processual se o representante do Ministério Público não estivesse presente nas audiências de instrução de instrução e julgamento criminal o feito não se comportaria a tese de nulidade então ele entenderia ser dispensável a participação do Ministério Público nas audiências de instrução quando na verdade estamos na égide do sistema acusatório o processo penal ele é regido pelo sistema acusatório a nova lei ela trouxe um parâmetro ainda mais delineador a respeito da atuação dos membros do Ministério Público da obrigatoriedade do membro do Ministério Público que participaram ele é taxativa ele disse que é vedado ao juiz na fase de investigação e a sua substituição da atuação do órgão de acusação então nós queremos externar que não podem mais os tribunais permanecerem os tribunais brasileiros no entendimento de que o Ministério Público a presença do representante do Ministério Público ela é dispensável nas audiências de instrução há dois pesos e as duas medidas o Ministério Público ele não só atua como custo-leges ele também atua como órgão de fiscalizador também da lei como órgão acusador e como órgão fiscalizador sua presença na audiência de instrução criminal ela é indispensável observe-se que não se trata de mera participação se trata-se de dar uma resposta para a sociedade e se trata também de dar uma resposta à vítima que muitas vezes se encontra desamparada não podendo mais o juiz na fase de instrução criminal apenas atuação sozinho somente o juiz e a defesa e deixar de lado a participação do membro do Ministério Público ao fundamento do princípio da celeridade processual e da economia processual gostaria de trazer ao conhecimento de todos uma frase de Herrig que muito se adapta ao que nós estamos arregimentando no presente projeto porque é o seguinte se tem a presença do juiz e a presença do advogado porque não vai ter a presença do Ministério Público o princípio são duas espadas e duas balanças dois pés e duas medidas ele diz que o direito ele não é um mero pensamento mas o direito ele é uma força viva por isso a justiça ela segura em uma das suas mãos a balança com a qual pesa o direito e na outra ele segura a espada com a qual se defende a espada sem a balança ela é força bruta a balança sem a espada é a fraqueza do direito ambas se completam e o verdadeiro estado de direito só existe onde a força com a qual a justiça impunha a espada é usada com a mesma destreza com a que ela maneja a balança então agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje de participar de aprender com todos vocês espero ter dado um pouco de contribuição e agradeço muito obrigado agradecemos também muito esta apresentação que é muito clara feita com muita convicção desta nova lei no Brasil e acho que também é importante apontar muito bem para as falhas e acho que é importante também fazer esse trabalho que pertence ao jurista também apontar para o que se pode rever nas leis muito obrigada estamos exatamente nos tempos portanto os que seguem agora podem usar a palavra para os 10 15 minutos mas estão à vontade para os 15 porque conseguimos acelerar um pouco este painel vou então passar a palavra ao Newton de Luca e Mateus Santana da Universidade 9 de Julho do Brasil que nos vão apresentar o tema da Smart Justice e a resolução do CNJ número 378 que cria o núcleo de justiça digital 4.0 boa tarde a todos boa tarde aos ouvintes aqui também presente eu me chamo Mateus Santana faço parte do programa de pós-graduação da Universidade 9 de Julho juntamente com o professor Nilson de Luca que também está aqui presente que é meu orientador e também ele é juiz desenvolvemos esse trabalho aí nessa pesquisa sobre Smart Justice e a resolução 378 então já gostaria já antes de mão aqui primeiramente agradecer o pessoal do evento por toda a organização se puderem disponibilizar a apresentação Marcelo eu agradeço e por toda a ajuda que me deram durante o evento e que é uma honra poder estar aqui participando desse evento tão grandioso aqui organizado pelo Iberujú e pela Universidade da Polônia obrigado Marcelo eu vou tentar falar em português e fazer a tradução simultânea seguinte para que todos possam ter uma compreensão desse tema que é tão relevante hoje em todos os países Smart Justice e Cine Jota Resolation 378 com a Cine Jota 0 Digital Justice no clube e esse é a point eu vou introduzir a pouco meu nome é Mateus Santana Estudio Estudio em Program of Law na Universidade de Julio em São Paulo junto com o Professor Newton De Luca Estamos trabalhando em pesquisas sobre Smart Justice o tema é muito importante em todos os países mas em pesquisa em pesquisa estudarmos sobre Justiça no Brasil Marcelo tem como passar por favor? Obrigado Então dados do relatório dos números 2021 do Conselho Nacional de Justiça revelam que 85% dos processos no Brasil estão concentrados no primeiro grau de jurisdição ou seja na justiça comum apresentando então uma carga muito elevada para todos os magistrados de primeiro grau então aí podendo inviabilizar em alguns casos até o não acesso à jurisdição então a pergunta que não se quer calar é se a justiça hoje no Brasil ela vem sendo entregue de forma celere eficaz transparente conforme exige então aí o sistema de Estado de Direito então porque muitas vezes a sensação que tem o juiz de primeiro grau é que está enxugando literalmente um gelo porque tendo em vista que a demanda é tão grande dos processos e a carência de estrutura humana e de serviço em alguns tribunais no Brasil é muito precária então isso inviabiliza e a smart justice vem justamente para somar então agora a justiça em inglês então que é da justiça número 2021 report do national consul de juros revelou que 85% de casas no Brasil estão concentrados na primeira de lei da juros de juros então isso representa a very high working for the magistrate for the first degree of jurisdiction so the perspective humana is impossible of human they need to dominate all the branches of knowledge of law for example in Brazil there's a lot of different law about different things so this is so important I create support and system agora pode passar por gentileza é Marcelo português agora isso anterior isso obrigado então assim é fundamental que a iniciativa dos CNJ e dos tribunais que regulam o núcleo de justiça fato com cero como é chamado utilizem de ferramentas tecnológicas em prol ao acesso da justiça de forma transparente profissional celere e eficaz e podendo então ter uma celeridade nos processos eletrônicos aumentando então a rapidez e a eficiência na prestação jurisdicional promovendo então de verdade o acesso à justiça a todos os envolvidos praticando uma justiça inteligente ressaltando que o conceito de de smart justiça ele está atrelado também ao conceito de smart civil que é esse novo modelo que a gente pode chamar o atual já em plena adaptação de cidades inteligentes então smart justiça é na verdade esse conjunto de ferramentas que estão à disposição tecnológicas estão à disposição do judiciário a professora Luciane muito bem colocou no seu trabalho parabéns professora a importância e a relevância do tema e o aspecto que dá as técnicas que podem ser utilizadas aí e a ideia do CNJ justamente é criar essa especialidade né so in the National Council of Justice in Resolution 378 of 2001 make market the history of the Brazilian judiciary of promotion the consolidation of Brazilian digital justice by altering the creation for the justice for day zero justice center which will be specializing court with territory jurisdiction that will make the more of access to save the justice né só volta por gentileza um favor Marcelo então é fundamental que a iniciativa do CNJ né trabalhe então para essa tramitação dos processos né e que possa então ser integrado de forma inteligente pode levantar Marcelo por gentileza então o método que a gente utilizou aí é para trabalhar nesse pesquisa foi o método indutivo né uma pesquisa bibliográfica e também jurisprudencial então assim é fundamental a iniciativa do CNJ para que os tribunais também possam regular o núcleo de justiça 4.0 e utilizarem essa ferramenta tecnológica aí em prol acesso à justiça de forma transparente profissional celerificado e na verdade esse núcleo de justiça 4.0 permite que no Brasil tem a justiça comum estadual por exemplo que são divididos em tribunais cada estado possui um tribunal então cada tribunal tem que regular esse núcleo de justiça através de portarias internas elaboradas pelo próprio tribunal porque o CNJ já deu os parâmetros estruturais vamos chamar assim o esqueleto do que deve ser seguido e respeitado e vai permitir então que os tribunais possam criar essas várias virtuais vamos chamar assim aonde os juízes e os servidores são especializados somente naquela temática então exemplo prático chega-se a petição inicial lá no momento da distribuição para o juiz de primeiro grau se o juiz vê que aquela causa aquela situação ali aquele litígio ele refere-se de uma causa que exige uma complexidade de uma especialidade maior se as partes concordarem claro o juiz pode declinar a competência territorial embora em alguns casos essa competência a lei exige que seja obrigatória mas nesse caso pode ser flexibilizado nessas mesmas situações por exemplo quando há imóveis que a competência é do local do imóvel então nesse caso pode haver até essa flexibilização dessa competência permitindo então que uma equipe composta pelo magistrado com seus servidores especializados na temática possam utilizar então as ferramentas aí de inteligência artificial jurimetria que possam auxiliar aí o julgamento dessa demanda e poder então levar essa justiça de forma mais célebre né então o método usado nessa pesquisa foi o método indutivo use a bibliografia e a pesquisa jurisprudencial então esse ponto de import na pesquisa é sobre o núcleo viável o acesso de justiça então Marcelo pode passar por gentileza o slide obrigado e aí já partindo então para as considerações finais aí a justiça digital ela produzi então um diálogo entre o real e o digital para o incremento aí de uma governança de uma transparência de uma eficiência que vai permitir o poder judiciário ter mais efetivação nas decisões jurisprudenciais aproximando então o cidadão do poder judiciário e podendo entregar aí um nível de prestação jurisprudencial de excelência e consequentemente aí reduzindo até despesas físicas né em momentos de pandemia percebemos que todos os tribunais do Brasil adotaram aí o meio digital de forma urgente de uma forma urgente né e percebemos aí os prós e os contras mas é uma forma assim mesmo nos rincões do Brasil de poder chegar à justiça né então é importante também mencionar que diversas são as ações que fazem parte da justiça 4.0 como eu mencionei como a implantação do juízo 100% digital é uma das ações né promovida pelo CNJ que é a criação desse balcão virtual que eu mencionei da vara virtual bem como aí outros projetos como a plataforma digital do poder judiciário então assim os sistemas tribunais inteligentes de tribunais inteligentes smart just né proporcionará além do acesso à justiça a base para aumentar então o profissionalismo também a transparência e a responsabilidade das próprias cortes de justiça né os tribunais a importarem e aumentarem a confiança do público brasileiro em relação ao judiciário para concluir este paper esta apresentação após o professor Nilton colaborou a digital justice proporciona a dialogo entre o real e o digital para aumentar a governança transparência e eficiência do judiciário com a efetiva e a reduzir expensos por exemplo so this is a very important to mention the several actions are part of justice for the zero search are the implementation of the for for example 100% digital code the implementation of virtual desk because I example I told you I bring to the case about the flexibility competence territory for example in Brazil implementation for the power digital platform at all so given this smart system and smart justice it's going to be we'll provide the addition to access to justice the basis for the increase the proficiency proficiency transference and accountability of the courts and Jews and permitting importantly we increase the public content in the judiciary system especially in Brazil so the initiative of the national contract justice and the course is essential to regulate the justice smart justice so they use the technology from how the approach and the tools in favor of the access to justice and transparent and professional speech manner so to concluir it is important that the tribunals use the smart justice as a way to provide the justice a base to aumentar profissional and transparency and we can answer that question that was made at the beginning of the presentation I thank you for this more of a time I agradeço the organization of this event brilliant especially Marcelo has helped the presentation the UNINOV the 9 of Julio and Professor Newton por ser um parceiro um partner em ajudar a escrever essa pesquisa e meu orientador também é uma honra tê-lo aqui também hoje professor e passo a palavra para conclusões finais muito obrigado meu caríssimo Matheus minhas palavras evidentemente não são no sentido de tentar agregar algo ao que você já expôs mas de agradecer agradecer em primeiro lugar aos organizadores deste certame especialmente os deste painel cumprimentar e agradecer a professora Caterine Maia que para minha grande alegria é da cidade do Porto em Portugal por onde tenho grande estima já fiz palestras algumas vezes na Universidade do Porto elaborei obra em conjunto com o decano da Faculdade do Direito do Porto professor Miguel Pereira de Vasconcelos para mim é até uma certa emoção estarmos neste painel para tratar de vários assuntos de suma importância e corroboro aquilo que foi dito pelo Mateus acho que nós estamos caminhando a passos largos ele se referiu a mim como professor e como professor eu costumo dizer que sou um otimista porque professor pessimista é uma contradição nos termos quem professa crê quem professa acredita e nós temos o dever moral de acreditar naquilo que nós tentamos ensinar é claro que os desafios da informatização do poder judiciário no Brasil são imensos e a professora Luciene que nos precedeu mostrou os vários desafios são muitos mas inegavelmente nós estamos caminhando para frente eu fico imaginando se nós não tivéssemos a informática e a telemática como que eu poderia nos tempos de pandemia ter produzido mais de oito mil acórdãos um ano mais ou menos isso só foi possível graças ao advento da informática da telemática ontem tive sessão no tribunal de julgamento por videoconferência e tudo isto evidentemente se tornou possível é um avanço vamos continuar avançando tenho certeza de que já melhoramos muito a nossa situação e em homenagem à professora Caterine Maia eu termino essas brevíssimas palavras com uma passagem do grande padre Antônio Vieira se eu não vos convenci de nada eu espero ao menos que eu não vos tenha aborrecido muito muito obrigado devolvo a palavra pode estar convencido não 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 aborreceu não aborreceu foi bem pelo contrário extremamente interessante muito interessante aliás acho que foi muito complementar da apresentação da professora Luciana e temos assim uma abordagem bem global desta desta perspectiva 4.0 é muito interessante ver como o uso da tecnologia pode ajudar assim a que a justiça se torne mais mais eficaz com obviamente os desafios que já foram apontados para os quais temos que ter algum cuidado muito obrigada vamos agora passar para outro tema que vai ser apresentada por Susana Sardinha Montedo do Instituto Politécnico de Leiria em Portugal que vai nos falar da cidadania da União Europeia ambiguidades de informação e plataforma digital única palavra é sua obrigada olá eu não sei se estão ouvindo esta é a pergunta típica de quem está a distância peço desculpa parece que terá havido aqui uma confusão da minha parte eu cheguei eu cheguei agora a pensar que começava às seis até às oito e pelos vistos cheguei mesmo em cima em cima da hora eu vou pedir autorização para fazer aqui para compartilhar a tela não sei se já estão a ver conseguem visualizar a minha apresentação sim sim conseguimos obrigada muito obrigada professora Catarina é um prazer novamente estar aqui num painel moderado por si prazer em vê-la de boa saúde cumprimentar também todos os presentes e a organização o IberoJur por mais uma iniciativa mais uma excelente partilha de conhecimento é sempre bom estar aqui estou em Leiria como a professora Catarina referiu sou docente no Politécnico de Leiria sou investigadora do Instituto Jurídico Portugalense e participo neste evento do IberoJur com uma comunicação intitulada Cidadania da União Europeia Ambiguidade Desinformação e Plataforma Digital Única gostava de começar por referir a mudança de paradigma que aconteceu na União Europeia com a constitucionalização e com a assinatura do Tratado de Mastris em 1992 após a assinatura do Tratado de Mastris o termo Cidadania Europeia mais precisamente Cidadania da União Europeia passou a fazer parte do léxico europeu ao termo não é um termo vazio ao termo foi dado um conteúdo concreto com a atribuição de um conjunto de direitos aos nacionais dos Estados Membros que pelo facto de serem nacionais dos Estados Membros são cidadãos da União Europeia assim o determinou o Tratado de Mastris no artigo 8º do Tratado da Comunidade Económica Europeia então Comunidade Económica Europeia foi definido que os cidadãos da União são todos os nacionais dos Estados Membros e portanto em 1992 o Tratado de Mastris oporou esta mudança de paradigma de cidadão económico para cidadão europeu cidadão da União Europeia portanto o Tratado da União Europeia implementou este reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos Estados Membros uma forma de o conseguir foi através da instituição da cidadania da União todos os cidadãos nacionais passaram a ser cidadãos da União Europeia e portanto aqui o cidadão passou a ser um elemento central e essencial nesta construção europeia e portanto a tal mudança do centro de gravidade na União Europeia de homoeconómicos homem económico detentor de um conjunto de direitos de conteúdo essencialmente económico para verdadeiro cidadão europeu a cidadania da União Europeia estava prevista inicialmente no tratado da comunidade europeia artigo 8º artigo 8º e nos dias de hoje após as várias revisões dos tratados encontra-se incluído na parte 2ª do tratado de funcionamento da União Europeia um conjunto de disposições dedicadas à cidadania da União e à não discriminação e portanto temos aqui um conjunto de artigos o artigo 18 e 19 do tratado de funcionamento que se referem aos direitos ao princípio da não discriminação nas suas mais variadas manifestações o artigo 20 que institui a cidadania da União Europeia o artigo 21 a 24 que desenvolve o conteúdo dos vários direitos e por fim o artigo 25 do tratado de funcionamento consagra a tal cláusula de extensão dos direitos ou cláusula evolutiva portanto o artigo 20 define cidadania da União Europeia e elenca os vários direitos gostava no entanto de vos referir que esta minha apresentação não se destina a fazer uma análise material do conteúdo da cidadania da União Europeia nem fazer uma análise das implicações políticas e do significado político da constitucionalização da cidadania da União Europeia aquilo que me proponho fazer aqui convosco neste espaço e nesta agradável tarde final de tarde de sexta-feira final para nós que estamos em Portugal é falar um pouco sobre as ambiguidades deste estatuto da cidadania da União Europeia e a primeira ambiguidade decorre desde logo da definição da cidadania da União Europeia ora bem nós a cidadania da União Europeia e como vos referi o artigo 20 atualmente o artigo 20 do tratado de funcionamento da União Europeia refere especificamente que é cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado Membro segue-se a referência a que a cidadania da União a cresce à cidadania nacional e não a substitui verifica-se então aqui a primeira grande ambiguidade deste estatuto da cidadania da União e ambiguidade porquê? porque a União cria um estatuto no qual não tem intervenção direta na determinação dos seus beneficiários ou seja há aqui claramente uma falta de autonomia da cidadania da União esta falta de autonomia face à nacionalidade estadual portanto este estatuto da cidadania da União trata-se essencialmente de uma cidadania reflexa e não de um verdadeiro vínculo jurídico ou político entre o indivíduo e a União ou seja não se verifica uma relação direta e imediata mas antes indireta e imediata entre o cidadão e a União na medida em que o estatuto legal enquanto cidadão da União depende da nacionalidade de um Estado membro a nacionalidade é o elemento central para a atribuição da cidadania da União continuando os Estados a definir e compete aos Estados definir a atribuição e a perda da nacionalidade ainda que o tratado e ainda que os tratados consagrem certos direitos de cidadania não define ele próprio diretamente os pressupostos para a aquisição ou perda da nacionalidade e consequentemente tais direitos e portanto a primeira ambiguidade é esta a União cria um estatuto e não determina quem são os seus beneficiários cria um estatuto consagra de um conteúdo com um conjunto de direitos mas cabe aos Estados determinar quem vai beneficiar deste estatuto e consequentemente destes direitos esta dependência face à nacionalidade estadual é no entanto fonte de importantes consequências e de uma outra ambiguidade e essa outra ambiguidade decorre do seguinte a cidadania da União é simultaneamente um fator de união de coesão de coesão de integração numa única identidade os cidadãos e essa integração na União constitui também um fator de implementação de um sentimento de identidade e de coesão no entanto constitui paradoxalmente e aqui a outra ambiguidade constitui um importante fator de exclusão porque deixa de fora deste estatuto deixa de fora deste estatuto e de alguns dos seus direitos vamos ver não de todos mas de alguns dos seus direitos todos aqueles que não têm este vínculo com a nacionalidade de um Estado membro desculpem que não têm este vínculo da nacionalidade não têm este vínculo com um determinado Estado muitos deles nascidos criados no território de um Estado membro que nunca conheceram outro Estado como sendo o seu mas que pelo facto de não terem a nacionalidade daquele Estado ficam excluídos deste estatuto e destes direitos e portanto esta segunda ambiguidade que vos queria referir ambiguidade uma vez que um vínculo com base na nacionalidade exclui todos aqueles que ainda que residentes desde sempre nascidos e criados no território de um Estado não têm esse vínculo com esse Estado e portanto não são cidadãos da União e não gozam destes direitos e destes deveres depois temos também o próprio conteúdo dos direitos que é fator de ambiguidade ainda os beneficiários e a evolução do estatuto e eu vou obviamente aqui passar porque me fui envolvendo já referi aqui esta questão da relação de dependência face à necessidade estadual quer este fator de união e de exclusão quanto ao conteúdo dos direitos o conteúdo dos direitos é também um fator de ambiguidade porque percebemos pela análise dos direitos que a consagração deste estatuto situou no meio termo entre a confirmação de direitos já existentes de direitos muito plasmados nos tratados e de verdadeira inovação confirmação a confirmação de alguns direitos já previstos nos tratados falo-vos obviamente aqui do direito de livre circulação e de permanência e residência o direito de petição ao Parlamento Europeu que estão previstos desde o início da construção europeia mas também temos aqui claramente a inovação alguns direitos incluídos nos tratados da União Europeia que constituem uma verdadeira inovação o caso do direito de recorrer ao provedor de justiça os direitos de proteção diplomática e consular e os direitos de participação política eleitoral ou seja o direito de voto o direito de votar e de ser eleito em dois actos eleitorais eleições municipais e eleições europeias e portanto temos aqui terceira ambiguidade se quiserem o conteúdo dos direitos que se situa entre confirmação e inovação depois uma outra ambiguidade que importa destacar que no domínio político que é o domínio central de qualquer cidadania o tratado da União Europeia limitou-se a consagrar aquilo que eu dizigo de mínimo ético indispensável e em algum caso no caso das eleições europeias a corrigir uma falha grave dos tratados e mínimo ético indispensável porque se percebermos consagra-se aqui o direito de participação o direito de eleger de votar e de ser eleito em dois actos eleitorais as eleições municipais e as eleições para o Parlamento Europeu Ora bem quanto às eleições municipais assiste-se aqui a uma refração direta da cidadania da União sobre a organização política interna dos Estados que obriga esses mesmos Estados a reconhecer aos nacionais dos Estados membros o direito de participação política que se traduz na possibilidade de votar e de ser eleito nas eleições municipais e desta forma participar na respectiva política nacional ainda que apenas num plano municipal e desde que aí sejam residentes apesar de ser uma novidade temos obviamente que realçar que se trata de eleições municipais ou seja o nível inferior das coletividades locais continuando os Estados a ser competentes para a definição das regras para os restantes actos eleitorais quer de natureza regional quer de natureza nacional quanto às eleições europeias aquilo que eu vos dizia há pouco de ser a correção de uma anomalia portanto a correção de uma anomalia porquê dificilmente se concebe como é que o direito de voto e de elegibilidade para o Parlamento Europeu que a instituição europeia que representa atualmente a redação é que representa os cidadãos da União na versão original referia que representa os povos dos Estados reunidos na comunidade e portanto dificilmente se concebe como é que a instituição democrática por excelência que representa os povos reunidos na comunidade os cidadãos da União na redação atual como é que este direito era reservado por um Estado aos seus nacionais não conseguimos conceber e assim a própria natureza do Parlamento Europeu impunha o reconhecimento deste direito a todos aqueles a todos os nacionais e residentes e portanto aqueles que possam votar no Estado da Residência e não no Estado da Nacionalidade e portanto é a correção de uma anomalia como vos referi mas ambiguidade também porquê porque um dos elementos identitários da cidadania da União reside precisamente neste caráter evolutivo no estatuto evolutivo foi consagrado nos tratados anterior artigo 8º do tratado da Comunidade Europeia atual artigo 25 do tratado de funcionamento da União Europeia foi consagrado a uma cláusula evolutiva da extensão progressiva dos direitos a verdade é que até hoje 30 anos após a consagração do estatuto da cidadania da União poucas foram as alterações neste estatuto destaque-vos aqui no tratado de Amsterdão no sentido do reforço da transparência da União o direito dos cidadãos dirigirem a uma instituição órgão ou organismo na sua língua e obterem uma resposta religida na mesma língua assim como o direito de acesso aos documentos das instituições no tratado de Lisboa outra alteração que visa o reforço da participação democrática dos cidadãos através da consagração do direito de cidadania europeia mas as alterações como veem são reduzidas um dos elementos era a possibilidade deste estatuto poder ser reforçado a verdade é que não foi significativamente a carta dos direitos fundamentais também tem um capítulo especificamente dedicado à cidadania da União Europeia em que reforça os vários direitos e inclui até nos direitos da cidadania dois outros direitos o direito a uma boa administração do direito de acesso aos documentos das instituições mas o reforço não foi considerável ainda a propósito destes direitos dos cidadãos gostava de vos referir que outra das ambiguidades é que os direitos da cidadania da União encontram-se dependentes de um conjunto de regras de aplicação basta lermos o artigo 20 do tratado de funcionamento da União Europeia que elenca os vários direitos e que no último parágrafo refer estes direitos são exercidos nas condições e nos limites definidos pelos tratados e pelas medidas adotadas para a sua aplicação ou seja percebemos então que a aplicação destes direitos se encontra sujeita à imposição de limites e derrogações quer seja a aplicação da regra do tratamento nacional que é o que acontece nos direitos de participação política eleitoral o direito de eleger e ser eleito nas eleições municipais e para o Parlamento Europeu nas mesmas condições que os nacionais desse Estado quer portanto esta consagração desta regra do tratamento nacional como também a imposição de limitações e condições quer previstas nos tratados quer nas disposições adotadas em sua aplicação isto verifica-se no direito de livre circulação verifica-se nos direitos de participação política eleitoral não eleitoral no direito de representação diplomática no direito de proteção diplomática consular no artigo 23 portanto outra das ambiguidades a sujeição destes direitos a um conjunto de restrições de limitações ou derrogações no entanto no entanto o que é que vos queria centrar aqui também nesta apresentação uma outra ambiguidade que reside desde logo no facto de dos beneficiários destes direitos não corresponderem sempre ao paradigma dos direitos de cidadania o que é que eu vos quero dizer com isto alguns direitos da cidadania da união incluídos nesta parte do tratado de funcionamento atual tratado de funcionamento da união europeia não são sequer exclusivos dos cidadãos da união radicam também na esfera jurídica de pessoas singulares ou coletivas com residência ou certo estatutária no território de um estado de membro refiro o caso do direito de recurso ao provedor de justiça no direito de petição ao parlamento europeu que não são sequer direitos exclusivos dos cidadãos da união e que radicam então e que são direitos que podem beneficiar também nacionais de estados terceiros residentes nos estados membros e ainda o que afasta o paradigma clássico dos direitos da cidadania são direitos que também estão à disposição de pessoas coletivas por fim a última ambiguidade a última ambiguidade e aquela que eu vos queria destacar que tem a ver com o facto dos beneficiários deste estatuto o desconhecerem a verdade é que os beneficiários da cidadania da união ou seja os nacionais dos estados membros desconhecem a cidadania da união se repararem neste diapositivo eu tenho aqui estas costas voltadas entre a construção europeia e os cidadãos a verdade é que hoje quase 30 anos devolvidos desde a consagração do estatuto da cidadania da união este continua a ser um estatuto desconhecido da grande maioria dos seus beneficiários do estatuto e dos direitos que lhe assistem e importa realçar que o objetivo da consagração da cidadania da união e que estava logo previsto no tratado da união europeia era de criar uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa reforçar assim também reforçar a vertente democrática da união de responder também por esta via às críticas tantas vezes apontadas e repetidas do déficit democrático da integração europeia de aproximar a união dos seus cidadãos envolvendo-os e comprometendo-os com o devir e com a construção europeia mas a verdade é que se continua a verificar uma grande indiferença dos cidadãos face ao projeto europeu e é necessário inverter esta tendência é necessário já se torna um lugar comum falar da indiferença dos cidadãos face à união é necessário atuar é necessário passar das palavras aos atos é necessário implementar estimular incentivar a participação dos cidadãos é necessário tomar um conjunto de medidas que estimulem essa participação dos cidadãos na vida da união e que permitam também a interiorização por parte dos cidadãos dos seus direitos e isto obviamente no sentido até da construção da identidade europeia e esta é uma grande contradição do processo de integração o processo de integração foi feito a pensar nas pessoas nos cidadãos temos aqui vários benefícios dos cidadãos da união europeia e a verdade é que esta é a grande contradição tantos benefícios tantas conquistas e os cidadãos continuam tão afastados deste processo basta por exemplo termos em conta a participação eleitoral nas últimas eleições europeias nas últimas eleições para o parlamento europeu que decorreram há precisamente dois anos analisar estes dados nós verificamos que mais que houve uma que quem ganhou foi a abstenção mais de 50% de abstenção dos cidadãos e portanto o que é que importa fazer importa inverter este estado de coisas importa obviamente que os cidadãos tomem consciência destes direitos que participem e defendemos e defendemos aqui que uma das formas essenciais para combater esta diferença é através da educação da disseminação da informação e do conhecimento porque com cidadãos informados claramente surgem cidadãos participativos ora bem já estarei estou mesmo a acabar estou mesmo a acabar ora bem é neste sentido que foi criada esta plataforma digital única mais dois minutos e termino a plataforma digital única que quase pode aceder através deste site criada pelo regulamento da União Europeia 2018-1724 do Parlamento Europeu e do Conselho 2 de Outubro que está e que foi aplicável há seis meses portanto 12 de Dezembro estamos hoje a 11 de Junho seis meses de aplicação desta plataforma em que o objetivo foi criar um ponto de acesso único em linha que permite o acesso dos cidadãos a informações a procedimentos administrativos e a assistência para a resolução de problemas é um sítio web disponível nas 23 línguas oficiais muito intuitivo que contém um conjunto de informações fiáveis de qualidade sobre regras nacionais sobre regras da União Europeia sobre procedimentos dos cidadãos para saber exatamente que modo podem agir para salvaguardar os seus direitos e que permite até dar-lhes alguma assistência se estiverem com dúvida quanto a procedimentos muito importante aqui é que esta plataforma visa até 2023 a possibilidade de através dela se conseguir por exemplo fazer requisitar o cartão de saúde europeu por exemplo portanto também aqui esta grande importância administrativa e portanto estes procedimentos administrativos poderão passar a ser realizados através desta plataforma deste sítio web em linha acessível e bastante intuitivo a minha reflexão final importa obviamente hoje importa centrar a União nos cidadãos e para mais vejam neste período complicado que temos vindo a passar em plena pandemia ocasionada pela doença de covid-19 importa centrar a União nas pessoas naquilo que realmente interessa as pessoas e as suas necessidades e aquilo que lhes diz respeito importa reforçar então a dimensão política da União dimensão personalista cá está aquilo que eu dizia de centrar a União nas pessoas reconciliar a União com os cidadãos centrar a União nos cidadãos porque só assim nós conseguimos combater os nacionalismos que se tem estado a disseminar por toda a Europa os egoísmos e os egocentrismos nacionais é algo que nós obviamente nos deve preocupar e os populismos e isto só se consegue centrando a União nas pessoas e portanto o principal desafio que vos deixo aqui é a criação de uma União Democrática o desenvolvimento e o novo Conceito de Cidadania e uma União que seja uma União dos cidadãos uma União com os cidadãos e uma União para os cidadãos portanto deixar-vos aqui esta nota da importância deste Estatuto de Cidadania da União mas querendo-vos reforçar as ambiguidades deste Estatuto que vão desde a sua definição ao seu conteúdo à sua evolução muito obrigada a todos pela atenção e estou disponível para o esclarecimento de alguma questão alguma dúvida se assim entenderem muito obrigada muito obrigada professora Susana por esta apresentação extremamente clara completa para saber mais sobre o tema da cidadania quem tem cidadania quais são os direitos que são ligados a essa cidadania esse conceito que está mesmo no centro da construção europeia extremamente importante e obrigada por ter realçado também as ambiguidades e por nos ter dado algumas pistas para inverter a indiferença que se pode por vezes observarem na Europa muito obrigada prazer é meu e foi um prazer revela igualmente igualmente vamos agora passar para outra apresentação Saúl Capalari Junior e Renato Alexandre da Silva Freitas do Centro Universitário Toledo no Brasil que nos vão falar sobre resolução alternativa de conflitos na área digital a palavra é vossa obrigada boa tarde espero que o doutor Renato tenha conseguido entrar pois é professora o professor Renato está até ali com a imagem aberta ok já estou a ver o professor está sem som não conseguiu entrar né professor com som né ah tá ele está só nos escutando mas o microfone dele não consegue ser ativado ele tem que abrir o microfone está liberado o som para ele professor Renato na parte esquerda inferior lá onde a gente está tentando pronto tá ouvindo sim boa tarde a todos para nós é um prazer participar desse evento eu falo em nome do Centro Universitário Toledo eu e o aluno Saulo Capelari Junior a nossa temática é resolução alternativa de conflitos na era digital a viabilidade do uso da inteligência artificial para o fenômeno da dejudicialização o Saulo é aluno da graduação do último ano no nono semestre e essa pesquisa ela visa averiguar a implementação de plataformas virtuais pautadas em inteligência artificial como fenômeno de dejudicialização no Brasil em específico o que o Saulo e que a gente pretende pesquisar aqui no âmbito da instituição é se esse processo revolucional do acesso à justiça no Estado brasileiro pode ser implementado com a utilização da inteligência artificial implicando no fenômeno da dejudicialização então nós passamos começamos o trabalho falando do acesso à justiça e a importância para a Constituição brasileira depois falamos do advento do Código de Processo Civil em 2015 com a valorização dos métodos alternativos de solução de conflito e o Saulo é um pesquisador do avanço da tecnologia no ramo do direito com a era digital com esse processo que a gente chama de processo de revolução industrial 4.0 a gente está indo à fase de pesquisa e o que o Saulo vem apresentar para nós é como esses métodos alternativos de solução de conflito que para alguns é a solução para a dejudicialização como é que ficaria isso com o advento da utilização da inteligência artificial obrigado pela oportunidade desculpe aí que eu estava tendo problema para entrar aqui na instituição a gente estava com queda de internet mas agora tudo já está resolvido tanto para o acesso à minha fala quanto o acesso para a minha imagem obrigado pela oportunidade Saulo Saulo dá seu show aí um abraço boa tarde a todos professor Renato agradeço pela introdução quero antes de qualquer coisa cumprimentar a comissão organizadora parabenizá-los pelo evento magnífico agradecer-los pela oportunidade de estar participando sou aluno do quinto ano da graduação portanto estou ainda finalizando o meu processo de formação e já participar de um ambiente tão rico como esse de fato um prazer imenso eu quero eu quero cumprimentar a professora Caterina Maia em seu nome estender os meus cumprimentos aos participantes aqueles que já apresentaram aqueles que ainda irão apresentar os seus trabalhos tem sido de fato uma tarde de muito aprendizado o professor Renato já adiantou o título do nosso trabalho pesquisamos sobre a revolução resolução alternativa de conflitos na era digital a viabilidade do uso de inteligência artificial qual é o fenômeno da judicialização e inicialmente é preciso fazer alguns apontamentos como por exemplo o Estado ele avocou para si o poder dever de solucionar os litígios que porventura aparecem na sociedade valendo ressaltar aqui que o conceito de litígio adotado pelo presidente de trabalho é aquele conceito clássico cunhado por Francesco Canelucci que diz que o litígio é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida então a partir do momento que o Estado avocou para si o poder dever de dirimento esses conflitos surgiram alguns direitos alguns princípios fundamentais aqui menciono o artigo 5º inciso 54 e o artigo 5º inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que traz o princípio do devido processo legal o princípio do acesso à justiça base para o presente trabalho no entanto tendo o Estado chamado para si este poder dever mostrou-se falho na condução da devida aplicação do poder jurisdicional e aqui surge aquele não vou me aprofundar nesse ponto porque não carece mas aquelas ondas renovatórias do acesso à justiça cunhadas por Mauro Capeletti e Brian Garth a primeira onda conferiu acesso aos vulneráveis economicamente acesso à justiça aos vulneráveis economicamente a segunda fase conferiu representatividade aos interesses difusos também denominar os interesses coletivos interesses grupais aqui no Brasil alguns exemplos são a lei de ação popular a lei de ação civil pública o próprio código de defesa do consumidor e num terceiro momento essa onda renovadora ela buscou cuidar da qualidade da prestação jurisdicional obviamente não se desfazendo das técnicas que até então eram utilizadas mas iniciou-se um movimento de busca por novos meios de resolução de conflitos isso é extremamente interessante porque aqui se insere a questão da resolução de conflitos pela autocomposição mas antes de adentrar nesse ponto surge um outro debate não foi possível realizar demasiado detalhamento no trabalho mas a discussão entre celeridade processual e segurança jurídica nós bem sabemos não existe um consenso entre os doutrinadores sobre qual deve prevalecer mas o consenso ele centra-se na necessidade de haver um equilíbrio é impossível um processo extremamente celeri ser seguro e um processo seguro extremamente seguro ser celeri portanto deve haver um equilíbrio entre estes dois pontos assim sendo dando continuação é válido mencionar que há um intenso movimento um intenso processo de judicialização da vida cotidiana isso não somente no Brasil mas com especificidade para a nossa realidade nota-se que a sociedade brasileira é extremamente litigiosa extremamente litigiosa e isso acabou por abarrotar o poder judiciário levando então a morosidade que é uma característica já intrínseca do nosso sistema e nesse contexto surgem os métodos alternativos para resolução de conflitos como o professor Renato já bem mencionou como instrumentos indispensáveis para o processo para o fenômeno da desjudicialização esse fenômeno da desjudicialização nada mais é do que uma busca por meios diversos de resolução de conflitos que não sejam somente pela via do poder judiciário e aí nesse contexto inserem-se os métodos autocompositivos nesse caso tratando especificamente sobre a mediação e a conciliação onde há a presença de um terceiro neutro no caso da mediação um terceiro neutro que buscará restabelecer o diálogo entre as partes posto que na conciliação o terceiro neutro ele tem uma atitude um pouco mais propositiva e nesse sentido chegamos portanto no ponto central da pesquisa o entanto foi analisar a viabilidade da utilização de inteligências artificiais especializadas em mediação e conciliação diante do processo de desjudicialização qual que é o impacto que a inteligência artificial causaria no processo da desjudicialização aqui eu trago um dado apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ no ano de 2019 na verdade no ano de 2020 mas referente a 2019 aduzindo que apenas 12,5% das demandas judiciais foram solucionadas por autocomposição uma percentagem muito baixa diante do número como não lembro qual das apresentações mas apresentou um número exorbitante de processos que temos atualmente e com o intuito de aumentar a adesão dos indivíduos aos métodos autocompositivos diversas startups jurídicas ou igualtex estão sendo criadas tendo por especialidade a resolução de conflitos por autocomposição e pela mediação e pela conciliação tendo ali um sistema uma estrutura algorítmica especializada nesse assunto são as denominadas as ODRs Online Dispute Resolution ou ADR Alternative Dispute Resolution a título de exemplo a plataforma de ODR do ebay resolve cerca de 60 milhões de demandas 60 milhões de conflitos anualmente com uma taxa de satisfação em torno de 90% portanto bastante satisfatório e aqui apresento alguns fatores que corroboram para a utilização de inteligência artificial pautada nos métodos de conciliação e mediação primeiro deles a pandemia que nos obrigou a nos valer dos instrumentos tecnológicos para a continuidade da nossa vida a título de exemplo o presente congresso desenvolve isso com bastante eficiência um segundo ponto a baixa adesão da mediação e conciliação tradicional um terceiro ponto a acelerada virtualização do poder judiciário brasileiro e um terceiro ponto um quarto ponto não menos importante os instrumentos virtuais eles possuem uma maior adesão nessa atual concepção de sociedade é válido mencionar e aqui caminho para o término da minha apresentação no Brasil já temos alguma legislação no sentido da regularização do uso de inteligência artificial do poder judiciário algumas leis alguns decretos mas trago aqui uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça que regulamentou a criação de resolução 358 de 2020 do ano passado ela regulamentou as soluções tecnológicas para a resolução de conflitos pelo poder judiciário determinando que todos os tribunais deverão disponibilizar no sistema online para a resolução de conflitos portanto concluo que diante dessas inovações tecnológicas que estão à nossa disposição é nesse evidente que a difusão das online dispute resolution pautada na utilização de inteligência artificial especializada em mediação e conciliação se apresenta como uma ferramenta indispensávelmente necessária tendo em vista que há um bom nível de adesão da população às novas tecnologias e há um bom nível de eficiência isso é ótimo isso culmina inexoravelmente um fator determinante para o fenômeno da desjudicialização tendo em vista que esse movimento ele representa uma real possibilidade de adequação cultural por que adequação cultural porque os níveis de altruísmo da nossa sociedade precisam ser aumentados precisam ser elevados e nesse sentido portanto uma mudança cultural que fortalecerá os métodos alternativos de resolução de conflitos obviamente essa pesquisa ela representa apenas uma pequena partícula de uma imensidão de discussões aqui suscitamos outros outros temas que foram comentados em algumas outras apresentações como por exemplo a responsabilidade civil da inteligência artificial e aí eu vou mais além responsabilidade civil do programador responsabilidade civil do programador e algumas outras discussões básicas como por exemplo acesso à internet da população acesso a diversos outros direitos fundamentais básicos que são violados não somente aqui no Brasil mas diversas outras partes do mundo enfim um tema muito vasto finalizo aqui as minhas considerações me coloco à disposição para os questionamentos se houver muito obrigado muito obrigado por esta brilhante apresentação acho que foi muito importante realçarem a necessidade desse equilíbrio entre celeridade e segurança nos processos para resolver os litigios muito obrigada e agora temos a última apresentação que vai ser em inglês e o tempo é um pouco e temos tempo para respeitar eu vou dar o aplaudi Ursula Stefaninska que vai falar sobre systems e predicting court decisions e compensação clauses aplicabilidade advantages e possibilis riscos e e Hello to everyone. I will try to upload my presentation. Does it work? Can you see anything? Yes, it's perfect. Okay, great. Then I also want to check how I should... Okay, and now you see only presentation, nothing else, right? You have to put in the screen, how to say? But we are able to say the presentation. You can continue. Okay, I don't know how to change the... We'll try. Okay. So, analysis. The system of predicting court decision in compensation cases. Why compensation cases? Have you seen the change of the... Yes, yes. Okay. Research carried out by the Institute of Justice in Poland has shown a systematic increase in cases for compensation for road accident. In 2017, the number of such cases increased more than four times compared to 2004. This tendency continues and compensation cases constitute an increasing percentage of all cases in civil departments. Data presented in another report which compared to the workload of courts in 12 European countries has shown that Poland has a high rate of initiating the case court in civil litigation. In 2016, it was in 2016, it was in 2016, it was in the first place in this sense compared to the rest of analyzed countries. As a result, the duration of civil and commercial proceedings in Poland is constantly increasing. This three factors makes it natural to look for the tools which enable quick and efficient solution of this type of disputes. More and more often of the academic community, but also practitioners are asking themselves whether artificial intelligence will replace the judges. The subject of this presentation will not be answered to such a question. However, I would like to show you the possibility of using that kind of system, the advantages, possible risk, which might occur by applying ITOOLS in sentencing process. What are the system of predicting court decision? Well, they benefit from machine learning defined as an algorithm of automatic learning, supervised or not by a human, aiming to create links among different data, correlation and categorization. Advanced algorithms search the available database of judgment and mark words and phrases that were used in court case and then, based on that analysis, teach the software to predict the decision of the court. For the purpose of this presentation, the system of predicting eutical decision will be defined as a software anticipating a eutical decision based on the analysis of large quantity of case. Its applicability. Well, to start with, I would like to show you with the interesting information that in 2004, the interdisciplinary project compared two approaches to forecasting supreme court decision. Based first was based on statistical model that relies on general case characteristic. The other one was a set of independent prediction made by legal specialists. The result was notable because the model predicted 75% of the court decision, whereas the experts was 59% right. With the constant and dynamic development of the technology, the newest advantage in natural language proceeding and machine learning deliver us the tool to build the predictive models that can be used to compare data from all dutical decision upload to the system of national court decision. When we talk about the applicability, I would like to show some programs which are actually used by professionals first in 2016 what's created created the eye model that can predict the European Court of human rights decision with strong accuracy. What's important, the empirical analysis implies that the empirical analysis implies that the most important predictive factors are the formal facts of the case. All the information regarding authentic background of the case was relevant to obtain the strongest predictive performance of the decision outcome, which only indicates that system of predicting judicial decision can be adapted to the facts of specific case, which should result in building the trustworthy eye system. Then, in 2017, we heard about the program called Case Cruncher, which was built by four Cambridge law students. And this program was competing with lawyers in predicting court decision in payment protection insurance cases and has one with the accuracy rate of 86% compared with 66% for the lawyers. Another software is French predictive, which allows to calculate the chances of success in legal proceedings, and it's already used for commercial purposes. Last but not least, example of applicability, IE in jurisprudence is Estonian Robots Judge, an initiative in which IE software will be entitled to rule instead of the judge. Well, these examples demonstrate the rapid technological development of artificial intelligence and its requirement that it is going to be used not only for commercial purposes, but also as an efficient instrument for justice system. Let's go to the advantages of the ICE system. After two days of wonderful speeches during this conference, there is no need to present pros of using IE in jurisprudence. However, I would like to present a few advantages applicable in the matter of my presentation. One of the factors that the parties must face before bringing a case to a court is the need to specify the amount they demand as a compensation for non-pecuniary damage, harm. As some research showed, it's not obvious what criteria should be used to estimate the amount of proper compensation. Studies have shown that the increase of claiming damages for medical malpractice in Poland, the amount of average compensation awarded is on average half lower than expected. In compensation cases, there is no clear guidance, how to estimate not only the amount of the claim, but also how to compensate different kinds of suffer suffered by the victims. Into consideration must be taken a lot of factors, persistence of negative ethics, the lasting effect, lost prospect, age, the way of the life so far. Never the rest. There is no simple formula to transfer those data into mathematical value. Lawyers who specialize in compensation cases, of course, analyze similar cases and they advance based on their experience. But using the amount of data they could analyze is strongly limited. Usage of predicting system could examine all cases, consistent crucial facts, and narrow the amount which should be awarded in similar situations. The precise prediction of the outcome of a dispute resolution, in course, could efficiently lower the number of disputes, especially when they will be used by insurance companies. The common practice to lower the amount of compensation paid at the stage of litigation proceeding may yield to the efficient payment of funds in the event of determining by the claimant, in pretrial proceedings, the request within limits indicated by the prediction system. The fundamental benefits from predicting cuticle decision system are improving prediction and harmonization of udicari, optimizing operation, personalizing digital solutions available for individuals. Use of predictive system can provide key competitive advantages to low companies. When we are talking about advantages, there is also a risk. In the proposal of Artificial Intelligence Act, it is stated that the development, marketing, and use of artificial intelligence should correspond in conformity with union values. Risk-based approach makes discussion about this risk crucial in applying those systems. Commonly, bias and discrimination in artificial intelligence systems are globally recognized as a risk of critical importance. We all heard the situation with the hiring and the discrimination which was put upon the women which were discriminated by the soft. We have to be sure that the system which should help the judges to estimate the appropriate amount of money which we're going to be awarded cannot be discriminated. The remedy of this risk is transparency of algorithm and controlled application by public decision makers, legal professionals, and scientists. Another risk that should be noted is fact that a machine doesn't reproduce legal reasoning. The algorithms are based on statistical or probabilistic approach without understanding legal basics. The machine could not explain the meaning of the law or the motive of judges' behavior. Moreover, we have to note that there is impossible or unlikely to identifying all causative factors of a judicial decision, which leads to the risk of confusing correlation and casualty. In compensation cases, we have to divide risk in cases concerning pecuniary damages when judgment is based on clear evidence when compensation is countable and it contains the sum of expenses connected with the damage. The verdict doesn't include complicated and complex legal reasoning and mostly it's referred to the output output of another algorithm applied by the expert who calculate the value of the damage, for example, cost of the car repair. In non-pecuniary cases, conclusions aren't so automatic and there is no simple calculating based on another case. In non-pecuniary cases, that leads to the reason why in compensation cases, those systems have to be supervised by a human. In accordance with compensation cases, there should be noted that another risk which needs to be pointed out is connected with the inherent feature of our system, access to data. It has to be secured that big data, the subject of analysis made by IE, doesn't include information. Predictive systems based on previous judgments need the anonymous mechanism to prevent a risk of identification of the parties or witnesses. As a point of attention, it has to be noted that grants of compensation cases include protected and sensitive data as injures, state of health, course of illness, family and economic situation of the victim, which in some situation might lead to the identification of specific person. All that sensitive data are included and sentences are included and sentences are based on them and should be essential factor of analysis made by future algorithms. The need of collecting and processing those information are collided with the fundamental right to progress. Another risk connected with data is cyber security, which have to be provided in such significant subject of state activity as a justice. Therefore, artificial intelligence act contain harmonized among European Union regulation of placing on the market and putting into service of certain IE system. Those rules should guarantee and ensure use only trust, trustworthy and ethical in artificial intelligence. To sum up, development of technology and software which bring us closer to strong artificial intelligence is inevitable. Already existing system of predicting court decision are being commercialized, tested and the biggest law firms. There is only a matter of time when I will be used in courts as a tool ensuring acceleration of examination casing, streamlining the justice system and importantly serving the society for the efficient settlement of court disputes. I hope that my presentation has drawn your attention on challenges associated with use of artificial intelligence and risk, which occurs with the use of rapidly changing technologies, especially the system of predicting court decision in compensation cases. Thank you very much for your attention. Thank you very much because I know that it was really stressing that we have very little time. Agora, já tenho uma indicação pela parte da organização do IB Rejúdo para ir para a sessão de encerramento, mas não queria deixar de vos dizer um grande obrigado a todos porque foi um painel excepcional, muito interessante e vocês foram de alta, foram intervenções de alta categoria e foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo virtualmente. Bem, fiquem bem, um abraço a todos e até breve!